Eu vou Ah, é um cuzão, cara O que é isso? Tem três? Tchau. Um, mais um. Esse aqui é o buffer? Esse aqui? Não. Dominando bola? Não. Focar direito? Pra te tapar o outro nada, sempre por ser André, né? Se você tá sem poder, André, puta que pariu! Se você tá sem poder. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Volta aí, volta aí Deu? Boa! Tem um maluco aqui Deu, deu, deu Vamos, vamos, vamos Dá no gol Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai Só um dele, só um dele Boa Vamos, vamos, vamos Olha lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Guarda a boca Olha lá, que não vai Não vai Quero, quero, quero Quero, quero Vem, vem Vem, vem, vem Vamos lá, vamos lá O que é isso? . 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 Vem aqui, vem aqui. 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 Vamos lá 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 Vai Léo, vai Léo Vai Léo, vai Léo Fica aí, fica aí Fica Léo Fica Léo Aê, boa, boa Valeu Léo, isso aí Valeu Léo Valeu Léo Tá sozinho Léo Lá, normal Vamo Léo, vamo Léo Fica nice É doido Fica ali Vamo Léo, vamo Léo Vai Léo, vai Léo Vai Léo, vai Léo Fazer, baixo Fundo, baixo Léo Léo Tá sobrando, Léo Léo, vai Léo Vai Léo Vamo Léo Aham Vamo Léo Vamos lá. Obrigado. 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 Volta, volta, volta. Vai, 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 vai. Agora vai. Ah. Pode jogar gol. Volta. Volta você agora. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu, Léo Pronto, eu tô ligado no carro Fiz as pernas, não é o Irnão É bom É bom Fiz um em marca aí, quase um É né, seu safado Ah, é Terminou 10x8 Ah pessoal, valeu Fiz três gols, terminou 10x8 Foi difícil, viramos Mas curte, compartilhe, se inscreve no canal Até o próximo vídeo E falou Viramos depois com o lixo do Ferreira E chegou Ai mano